Olá, criaturas em quarentena! Como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando aqui o segundo episódio de The Legend of Zelda Ocarina of Times. E a gente parou aqui, na frente da árvore do cor. Ai, que legal. Antes, vamos dar umas passadinhas por aqui. Vai que tem alguma coisa, né? Cara, até agora eu estou um pouco chateado porque eu gastei 10 conto numa vareta, achando que eu poderia usar como arma. E eu não posso usar como arma. Você ganha essa porra matando flor, velho. 10 conto. Ó, mais uma. Eu poderia... Nossa, velho. Eu poderia comprar um açaí com essa porra. Não, um açaí também? Não, não. Pô, eu não sabia que dava pra bater nessa porra aqui, não. O olhar fixo dessa estátua penetra na sua mente. Boing, boing. Agora são 12 horas. Meio dia. Vai respawnar? Cara, é muito fácil pegar essas vareta, velho. Que lixo. Bom, vamos entrar aqui logo na árvore do cu. Inside the cu tree. Dentro da árvore de cu. Hum. E não tem mapa aqui dentro, né? Pelo que eu vejo. Olha. Caraca. Você achou uma noz de cu. Na subtela, o item selecionado para... Selecione e tente jogar ela. Ela vai brilhar e atordoar o inimigo. Pô, interessante, mano. Vamos equipar essa porra aqui, então. Aqui a gente achou cinco. Pô, bacana. Legal. Salvar. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É mesmo um pouco perigoso, né? Acho que eu tenho que bater e voltar. Ah, recuperei o sangue aqui e ganhei mais uma mãe. Para onde eu vou? Quem sou eu? Ó, tem uma escadinha aqui. Vamos subir aqui. Vamos ver qual é dessa escadinha aqui, cara. Ele está dentro da árvore do cu. Ok. Tem um coraçãozinho aqui. Não vou pegar porque, né? Já estou full. Consegui mais duas mãeadinhas. Opa. Foi isso. Olhe para o muro. As vinhas crescendo formam algo rugoso. Talvez você possa escalar, Victor. Ah, disso eu já sei. Eu quero saber o que tem aqui. Ah, só parece o baú que a gente achou a espada, né? Você achou o mapa do calabouço. Aperte o start e veja na subtela o mapa. Ele é muito útil. Salas azuis. São locais que você já visitou sua posição. Atual é a sala brilhando. Mova para o direcional abaixo. Selecione o andar. Tá, provavelmente é para fazer isso aqui. Ih, não é para fazer isso aqui. Cadê o mapa? É isso aqui? Então. Não entendi muito bem, mas ok. Acho que vai ser um pouco difícil atacar essas... Essas coisinhas aqui, meu. Câmera, como sempre, não é muito boa. Você pode abrir uma porta ficando à frente dela e usando ar. Atenção para que o ícone de ação diz. É o ícone azul no topo da sua tela. Abre. Eita! Como é que eu mato isso aqui? De alguma forma, eu devo matar isso aqui. Deixa eu pegar essa varitona grande aqui. Bom. Velho, fodeu. Como é que eu saio daqui? Velho, fodeu. Velho, fodeu. Velho, fodeu. Velho, fodeu. Cara, como é que eu vou... Na vi. Tá. Abusto de cu vai se esconder na grama se você chegar perto. Rebata as nozes que lhe cuspir. Talvez seja com isso aqui Ele não jogou muito beisebol Eu tô perdendo a pau com essa brincadeira Ou será que é pra usar o escudo? Não, como é que eu uso o escudo? Verdade, como é que eu uso o escudo? Ah, o escudo é o R Nossa, que ficou louca Oh, 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 perdoe-me, mestre Se eu lhe der uma dica, você me deixa ir? Eu que quero ir, né? Quando você pular de um penhasco alto Se você segurar o analógico para frente Ele irá rolar no chão e não se machucará na queda Não posso garantir que isso funcione Caso o penhasco seja realmente muito alto Bem, tente isso se sentir que é alto Ok Então a gente... Ah, então o escudo é com R Pô, bacana, gostei Gostei Tá bom, né? Deve ter um jeito também de melhorar a vida desse trouxa aqui, meu Nossa, não sei se eu tô indo no caminho O que a gente vai achar agora, cara? Um estilingue, velho Vai matar o pombinho agora Se você... Opa, apertei o botão errado aqui Se você achou o estilingue na subtela De item, selecione Aperte o C para usá-lo segurando Você poderá mirar Tá bom Se você quiser atirar com mais precisão Aperte o Z e segure com mais tempo Tá, vamos fazer um teste Vamos fazer um teste, meus amiguinhos Consegui um estilingue Pra matar a lagartixa, cara Olha lá, olha Puta, que susto O telefone tocando aqui, velho Sim Vamos fazer um little twist, velho Ih, rapaz Peraí Verdade Ah tá, tem a bolsa dos lados aqui Então tranquilo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás, né Não tem nada Pega aqui E vamos se trepar Oh, mais uma caixinha Você obteve um coração de cura Sua vida será curada Tá bom, né Tá Agora tem que ter um jeito de subir aqui Cara, como é que eu vou subir ali? Oh, Navi Veja, algo está pendurado ali Parece uma velha escada Tá, né Então, eu esperava que você me falasse como descer essa escada, né Porque tipo Eu já sei que tem pendurado o trouxa É, é prático Opa, eu consegui uns bagulhos aqui Você obteve sementes do cu Essas sementes pequenas e duras São munições para o seu shilling Oh, que maravilha Maravilha Pô, bacana, bacana Ai, like, ai, like Mais munição Ó, tô vendo que a munição é fácil de achar para esse moleque aqui, né Pra onde iremos agora? Voltar, né Aqui é aonde a gente parou, né Delícia, delícia Vamos se empen... Bapou Nossa, que estilingada, velho Ó Um cascudo de qualidade, cara Ih, rapaz, como é que eu... Então, né Então, só tem um problema isso aqui Deixa eu pegar a vida lá embaixo Porque ele não usa pendurado, tá ligado? Se liga, rapaz Cortar mais aqui Cara Soltou um bafão ali Como é que eu vou matar aquela aranha ali em cima, velho? Pra mirar é foda Ah, é muito fácil achar munição aqui pra esse jogo Entendemos Como é que eu volto aqui? Beleza Então, o link parece que é meio burro, né Ele não sabe ir subindo, sabe Ali, aparentemente, não tem nada Ali, aparentemente, também não tem nada Só vamos, só vamos Só vamos Só vamos e vamos que vamos Opa, brilhou aqui Parece que tem uma casinha de aranha Ui, filho da puta Como é que eu abri a mira lá, não? Não, não, não Ô cara, como é que Ui What the fuck Toma Toma de novo Pera aí, como é que funciona isso aqui Ó, o porco a gente vai aprendendo aqui, garotada Aos poucos eu vou entendendo como é que funciona É meio grande esse mundo, né, malu? Tô me sentindo... Ui, viado Pera aí que eu tô, tô, tô aprendendo Toma Toma Muito fa... Caralho Tá, a gente tava aqui, certo? Pô, é... Já entendemos que as aranhas dão respalma aqui Posso respeitar isso E aqui a gente tá onde? Parece que tem um tempo aqui, né? Fala comigo, Navi, o que que é isso? Parece que essa tocha estava queimando há pouco tempo O que significa que alguém estava aqui Estranho, estranho Não tô gostando desses bichos dando respalma, cara E esses bichos dando respalma é problema Será que eu consigo, tipo, pegar isso aqui? Pulando Pulando Ó, tem mais... Tem uma caixa... Susto, velho Pô, tô gostando do jogo, hein? Interessante isso aqui, mano Porra, 25 anos na cara, nunca joguei essa porra Vamos lá Mais uma caixa grande significa que tem coisa boa Você achou a bússola Agora você pode ver os locais das coisas escondidas No calabouso Vamos tirar a vareta, né? A gente não tá usando a vareta Ou... Peraí O que que é isso aqui? Ah, um saquinho de nozes Peraí Como é que usa a bússola aqui? Bom, vamos só... Acho que já fica equipado, né? Estranho Suspeito Suspeito Olha como é que cresce o mato aqui, velho Que bagulho louco Que bagulho de louco, velho Bom, vamos ali pro outro lado A gente achou a bússola Não faço a menor ideia como é que usa Mas tudo bem A gente aprende aí O pessoal vai falando pra que que serve Como é que eu uso Aí eu aprendo O que seria das minhas gameplays Sem vo... Olha, não vou com a sua cara Você destruiu uma escultura de ouro Escultura Entendi a drogadilha aí, entendi Obteve um emblema provando o que fez Caralho O Link é o verdadeiro Matou e mostrou a cobra Não, para de gastar munição, trouxa Faltou Opa, o coração dá cura Sua vida será curada É, não curou tudo Mas tudo bem A gente não pode exigir muito Cadê aquele patiaco Já voltou? É É, se não é ali Se não é ali Então o negócio é a gente ir embora É só pra ir pegando os bagulho mesmo Eu acho Presumo eu Presumo eu Não sei Vamos subir aqui Vamos subir aqui pra ver o que tem É, não tem porra nenhuma Poderia ter olhado Hum Mas isso aqui tá trancado? Estranho 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 Se isso aqui tá trancado É porque tem alguma coisa pra fazer aqui ainda O que seria? O que seria? Estranho Isso aí, meu O bagulho não deu mais respawn Para de gastar munição O negócio não deu mais respawn Será que Será que tá nessa tocha? Como é que eu vou pegar essa tocha? Nossa Pera, a não ser A não ser que eu quebre o pau Eu sou um gênio, cara Eu sou um gênio Eu olho pro bagulho e falo É isso Meu pau tá pegando fogo O link tá com o pau Vamos lá Agora eu entendi Por que que essas vari... Agora eu tô entendendo tudo Vai dar pra que tem tempo Vai Não tem que ficar aqui De frente pro mal Ah O! E aí E aí Queena Ficou loucona. Cortei mesmo, não tô nem aí. Mais uma hora de atordoamento. Deixa eu ver se eu consigo achar o coraçãozinho aqui, porque tá foda, hein? E aí, coraçãozinho. Dinheirinho. Deixa eu ver o que é pra fazer, vem. Árvore de cor. Vamos subir aqui de novo. Talvez a gente tenha esquecido alguma coisa. Não sei. Mas vamos lá. Cortar mais aqui pra ver se consegue um dinheirinho. Isso aí, ó. Pega o money. Isso aí. Money, 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 money. Ok. Aquilo. Cara, o dinheirinho perdido. Que droga. Ali a gente já foi, né? Não faz sentido a gente voltar lá. Deixa eu só conferir mesmo. Talvez eu esteja ficando doido. Tá bom. Não precisava mostrar o pau não, Link. É, a gente sobe. Talvez a gente esqueça alguma coisa. Não sei se é pra sair. Eu acho que não sei se é pra ficar aqui. Eu não sei, cara. Não sei. Vamos fuçar as coisas aqui. Eu acho que é só isso mesmo. Será que é pra gente sair, mano? Aqui a gente já foi. Vou arriscar isso, hein? Nossa, como eu sou burro, cara. Bom, eu vou sair. Talvez é pra sair aqui. Eu não sei. Caralho. Caralho. Caralho, ele quebrou a teia, velho. Você tá um pouco acima do peso, hein, Link. Uma criança da sua idade... Ah, peraí. Ah, então eu entendi. Onde tá azul significa que são os lugares que eu não passei. Esse é o terceiro andar. O segundo andar... Quer dizer, os lugares azuis são onde eu passei. E aqui, ó, B1. Significa que eu tô no subsolo, não? E ainda tem o 2 ainda. Como é que eu vou pra lá? Onde tá o Recaveira lá. Bom, essa parte que tá brilhando é onde a gente tá. Então a gente tem que explorar o resto que tá aqui. Tô começando a entender esse joguinho, meus amiguinhos. Ai, que da hora. Aí. Bom, tem uma porta aqui. Não dá pra passar. Vamos. Segunda parte, porque cortou. Mas vamos lá. Ai, 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 tem uma aranha, tem uma aranha, tem uma aranha. Eu tenho medo de aranha. Ai, que nojo que eu tenho de aranha, cruzes. Então, Link. Você vai ter que dar uma chinelada nela aí. Não tem outra forma, meu parceiro. Meu compincha. Virou. Virou. Pimba. Tome. Ih, rapaz. Ó, conseguimos outra medalha pra mostrar que a gente meteu a chibata na aranha. Literalmente. Você destruiu uma escultura. Não, não tô tancando esse trocadilho do jogo. De ouro. Obteve um emblema provando o que fez. Isso é o bravo mesmo, mano. Por que que eu não tô atravessando? Ah, tá. Clicado. Ó, tem outra aranha aqui, mano. Que jogo nojento. Outro emblema? Nossa, eu vou chegar lá na vila dos índiozinhos. Índiozinho. Dos duendezinhos. Eu vou falar, ó quantas aranhas que eu matei. Sou um homem pra caralho agora. Sou muito homem. Vocês estavam me esculhambando? Vixe, Maria. Vixe, Maria. Tem um barrozinho aqui, ó. Chutinho. Opa, consegui uma cura de coração, cara. Bacana. Será que é temporário isso aqui? O que eu tô achando? Tem lugares aqui que eu preciso, né? Como é? A gente precisa entender isso aqui. Será? Não, não pode ser isso aqui. Não, não pode ser. Não, se foi isso aqui. Se foi isso aqui que eu tô pensando. É, foi... É, eu acho que é isso. É que a câmera não ajuda, né, meu? Não tem um bagulho de... Né, de coisar a câmera aqui. Mas vamos lá. Eu sou muito gênio, cara. Você é louco, mano. Ah, isso aqui? Já aprendi a lidar contigo, rapaz. Por favor, perdoe-me, mestre. Nunca mais farei de novo. Se me poupar, ensinaria uma coisa boa a você. Você nunca derrotará meus irmãos a menos que os acertem na ordem correta. E a ordem é? Dois, três, um. Dois, três, um. Dois, três, um. Tá. Dois, três, um. Será que eu vou atacar uma estilingada no olho dele ali? Vamos dar uma estilingada no olho. Estou caçando lagartixa. Eu sou... Nossa senhora, esse jogo... É lindo demais esse jogo, cara. Como é que eu não joguei esse jogo, cara? Hum. Após você entrar na água, se você segurar o ar, poderá mergulhar. Eu aposto que há coisas submersas interessantes. Eu sei disso. Tá, por que você tá aparecendo direto agora? Qual é esse bicho, velho? Eu vou andar, ó. Agora ele parou de encher a porra do saco. Guarda o pau. Guarda o pau. Guarda o pau. Hum. Tá. Ah, pra você subir. Pra você subir, menininho. Ah, tá. Acho que eu entendi. Caralho, ele não sobe, velho. Então, limpo. A não ser... Agora eu capisco. Agora eu capisco. Agora eu capisco. Vai ver, ó, não? Vai ver, ó, não? Fique perto deste bloco. Pegue-o com o ar. Segurando o ar, você pode empurrá-lo ou arrastá-lo. Empurrar e arrastar é a mesma coisa, não? Se você ficar perto do bloco, aperto o ar para pressionar a sua direção, você poderá subir nele. Preste atenção ao que o íncone de ação diz. Tudo bem. Subir, empurrar, empurrar. Entendi. Mas tem uns gramadinhos aqui. Esse jogo é educativo. Ele ensina as crianças a trabalhar, as escravas. Em troca de dinheiro. Então, se você ficar carpina no mato... Subir. Muito bem, cara. Eu estou muito bom nisso, cara. Bom, eu presumo que eu já sei o que tem que fazer aqui. Pegar o pau. E ligar. Não. A estilingue não. Muito bom, cara. Muito bom. Paga o pau. Paga o pau. Paga o pau. Legal. Deixa eu ver aqui como é que eu estou aqui. Olha, gente. Já andamos bem aqui, hein? Já andamos bastante. Entretanto, deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu ouvi barulho de... Ih, rapaz. Qual a porta que eu tenho que ir? Então, qual a porta que eu tenho que ir? Eu acho que é essa. Deixa eu ver se é essa mesmo. Não, essa é a porta que eu vim. Estou loucão. A porta tem que ser. Ah, sim. Suportável você. Alguém já falou isso para você? Se não, deveria. Tem uns bagulho estranhos ali em cima. Não, está bom de mira. Está ótimo. Se foda, velho. O que é isso? 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 pode não show bom, bom de amassar a salsicha cadê o outro? porque eu achei que tinha outro que bicho é esse, velho? tá, a tocha aqui tá pegando fogo vamos acender a tocha opa, fogo é fogo, é fogo é fogo puta, mano tá, tranquilo, vamos primeiro ali e o que que tem ah, bacana não tem nada muito bom, muito bom, cara ah, como eu já sei tem que engatear vamos lá, vamos lá cara, eu tô gostando demais desse jogo, cara esse jogo é lindo, cara esse jogo é maravilhoso ah, aqui a gente tá onde? demos uma volta pra isso que serve aqui é uma árvore normal e aqui é exatamente o começo, cara eu acho que eu tenho que tacar fogo aqui será? mas tem essa caixa aqui vamos pegar empurrar deve dar alguma coisa, hein é, deve dar alguma coisa o que eu não sei porque o normal aqui seria eu cair aqui né essa gordofredo não, não sobe lá, véi então eu acho que é pra gente fazer isso aqui não, 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 não errou tudo, errou tudo de novo, de novo pegou fogo pau veio aqui o ombligo ele vai abrir sobe e puta, eu pensei que eu ia me fuder, véi coraçãozinho tem como subir, hein isso significa que a gente está no B2 e parece que é tem um boss, né me parece que tem um boss aqui como é que era a ordem lá? ah, mano eu esqueci a ordem 3, 2, 1 eu acho que é ele 3 1, 2 oh, mano eu não lembro da ordem que ele falou, véi 3, 1, 2 3, 1, 2 eu acho aí fodeu, né mano vamos aqui vai você 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 agora vai você aí aí você me quebra, né aí moeu, cara por que que eu digo isso? porque eu não lembro a ordem ele deu a dica cara cara é foda, mano deveria ter prestado mais atenção é ocarina of time B2 como como get to be B2 não vou achar a resposta nem foda deixa eu ver se eu consigo me aproximar do arbusto de cu vamos lá arbusto de cu ordem B2 coloca B2 que é fácil B2 caralho, velho não tem ninguém que fala sobre isso eu não tô colocando o bagulho direito árvore de cu angel file é, não tem nada vou ter que ir na na lembrança eu não vou parar de gravar aqui pra ver o episódio enfim você agora você nossa, parabéns vamos fazendo as ordens aqui todo mundo você apareça ah, tô muito longe tô muito perto nossa, tá tá bem, viu tá sacanagem mas que caralho 2, 1, 3 2, 3 caralho vai, vomita aí 2, 3, 1 será foi como soube o nosso segredo que irritante é tão aborrecedor revelar o segredo da rainha goma para você para administrar os momentos de fúria da rainha goma ataque com sua espada enquanto ela estiver atordoada ó a realeza foi mal tá quando ela estiver atordoada é pra sentar tá porra pra picar a espada nela tá bom vamos lá que tá com 19 minutos da segunda 20 minutos agora da segunda parte tentar matar essa porra aí antes de acabar a gravação cara acabou nervoso cara mano tá um pouco escuro né então pra onde irei pra onde vou quem sou eu cadê a rapaz isso é meio complicado cara opa que susto mano pra onde eu vou tem uns pilares ok eu acho que essa é a goma que eles me falaram vem cá vem cá vem cá virra rapaz vai vem cá vem cá vem cá Uh-oh. 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 Uh-oh.